Todo mundo sente medo. Eu sinto medo, todos os empreendedores de sucesso sentem medo e o medo não é ruim necessariamente. Porém, quando o medo te domina e dá as cartas e você passa a ser liderado pelo medo, o nome disso é covardia. O covarde é aquele que sente o medo, mas se permite ser controlado pelo medo. O corajoso é aquele que sente o medo, mas ele não se permite ser controlado pelo medo. O corajoso é aquele que sente o medo, mas ele não se permite ser controlado pelo medo.